A gente pode destacar das atuações da Polícia Militar duas ocorrências de trânsito. Uma delas, a equipe policial observou uma motocicleta com condutor e passageiro realizando manobras perigosas em pinã, em alta velocidade. Então a equipe prosseguiu para que realizasse a abordagem e ainda assim o condutor tentou evadir da motocicleta por duas vezes, quase ocasionou um acidente ainda em virtude da alta velocidade. Mas a guarnição conseguiu parar esse infrator, ele foi preso, conduzido de delegacia. Também foram realizadas todas as medidas administrativas, o que diz respeito à confecção de autuações, também à apreensão da motocicleta. E todas as informações repassadas à autoridade policial continuam com as providências do caso. A outra situação, a equipe de plantão foi solicitada pela equipe do hospital municipal informando que tinha adentrado uma vítima de acidente de trânsito. Então a guarnição empenhou alguns vigentes para entender o que havia acontecido e constatou ali que, na verdade, um condutor embriagado conduzia uma motocicleta com um passageiro, na garupa, ele se desequilibrou, caiu, esse passageiro veio a sofrer algumas escolhações que foi preciso ser levado ao socorro médico. E esse condutor, justamente por estar embriagado, ele se evadiu do local, não passou para o atendimento médico e a equipe policial não conseguiu identificá-lo ali para realizar a sua prisão. Mas todas as informações foram reduzidas no objetivo de ocorrência para que a polícia civil possa vir a investigar e identificar quem foi esse condutor e que ele possa sofrer as consequências do seu ato. E a gente pode destacar também aqui a atuação policial nas rodovias aqui próximas à cidade de Altraguaia, que, nessa intensificação aí das abordagens nas divisas de estado, as guarnições da cidade de Araguaí, de Ponte Branca, conseguiram efetivar a apreensão de uma arma de fogo que ocorreu durante uma abordagem policial a um veículo. Esse veículo tinha vários ocupantes e, durante a abordagem ali, foi identificada uma arma de fogo, um revólver 32, e logo ali o condutor do veículo já foi identificado como o proprietário dessa arma. Então, em virtude do pós-chegar de arma de fogo, esse indivíduo foi preso, conduzido à dragacia aqui do município e fica aí registrada uma ocorrência que ela decorre da boa atuação e das abordagens realizadas nas nossas rodovias, municípios circunvizinhos aqui à cidade de Altraguaia, retirando em circulação tanto infratores da lei como também objetos de crime. Cabo, o contato da Polícia Militar, caso a população tenha necessidade? 190 é a chamada conhecida, convencional, e também destaca o telefone funcional, celular, DD669-9606-5853. Música Música